O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 30, o anúncio aos pastores que se tornam os primeiros adoradores do verbo feito homem. Maria Valtorta escreve no dia 7 de junho de 1944, dia de vigília do Corpus Christi. Mais tarde, vejo um extenso campo. A lua está no zenite e navega mansamente por um céu apanhado de estrelas. Parecem broches de diamantes fincados em um enorme maldaquim de veludo azul escuro. A lua ali no meio sorri com sua cara toda branca, da qual descem rios de uma luz leitosa que torna branca também a terra. As árvores sem folhas parecem mais altas e escuras sobre um solo esbranquiçado, enquanto os pequenos muros que vão surgindo aqui e ali parecem cor de leite e uma casinha que se vê ao longe, parecem um bloco de mármore de Carrara. À minha direita, vejo um lugar cercado por uma sebe de espinheiros e um muro baixo do lado de outros dois. Este muro sustenta o teto de uma espécie de alpendre largo e baixo que na parte interna do recinto está construído uma parte com paredes e uma outra com madeira, de modo que no verão as partes em madeira possam ser removidas, transformando-se o alpendre em um grande pótico. Desse pótico fechado sai de vez em quando um bali intermitente e curto. Devem ser ovelhinhas que estão sonhando ou talvez achando que já esteja próximo dia pela claridade da lua, uma claridade excessiva, tal é a intensidade. Está crescendo, como se o satélite estivesse se aproximando da terra ou brilhando por algum misterioso incêndio. Um pastor chega até a porta levando o braço sobre a fronte para proteger os olhos e olha para cima. Parece impossível que ele tenha de se proteger da claridade da lua, mas está mesmo uma claridade tão viva que ofusca os olhos, especialmente os olhos de quem acaba de sair de um lugar fechado e escuro. Tudo está calmo, mas aquela luz causa espanto. O pastor chama os companheiros. Todos vão até a porta. É um grupo de homens cabeludos e de idades diferentes. Alguns dias, alguns ainda são adolescentes e outros já estão de cabelos brancos. Estão comentando aquele fato estranho. Os mais jovens estão com medo, especialmente o menino dos seus 12 anos que começa a chorar, tornando-se alvo das brincadeiras dos mais velhos. De que estás com medo, seu tolo? Lhe disse o mais velho. Não estás vendo o ar assim parado? Nunca viste a claridade do luar? Será que estiveste sempre debaixo da saia da mamãe? Como um pintinho sobre as asas da galinha choca? Mas ainda terás de ver coisas. Uma vez eu tinha caminhado até as montanhas do Líbano e continuei até além dessas montanhas. Eu era jovem e andar não era pesado para mim. Naquele tempo eu também era rico. Uma noite vi uma luz tão clara que pensei que Elias estivesse voltando com seu carro de fogo. O céu parecia um grande incêndio. Um velho daquela época me disse, algum grande acontecimento está para sobreviver no mundo. Mas para nós o que de verdade veio foi uma grande desventura. Os soldados de Roma. Oh, mas tu verás se sobreviveres. O pastorzinho, porém, não o estava escutando mais. Parece que não tem mais medo, pois deixa a soleira da porta e escapa por detrás das costas do musculoso pastor, onde se refugiou, e sai na paragem cheia de erva, que está na frente do alpendre. Olha para o alto e vai caminhando como sonâmbulo, ou hipnotizado por algo que o atrai fortemente. Chegando a um certo ponto ele grita, oh, e fica como que petrificado com os braços um pouco abertos. Os outros olham-se assombrados, mas o que é que tem aquele tolo? Diz um deles. Amanhã eu o mando embora, de volta para sua mãe. Não quero doidos para guardar as ovelhas, diz outro. E o velho que falou há pouco diz, vamos ver antes de julgar. Chamai também os outros que estão dormindo e pegai os bastões. Que não seja alguma fera ruim ou malandros. Eles entram, chamando os outros pastores e saem com tochas e bastões. Chegam até onde está o menino. Lá, lá ele murmura sorrindo. Por cima da árvore, olhai aquela luz que está vindo. Parece que ela vem caminhando sobre o raio da lua. Eis que se aproxima como é bela. Eu só estou vendo um grande clarão. Eu também, eu também, diz os outros. Não, estou vendo algo com um corpo, diz um dos pastores, no qual eu reconheço ser aquele que deu a escudela do leite para Maria. É um anjo, grita o menino. Eis que ele vem descendo e chegando para perto. Ajoelhemos-nos diante do anjo de Deus. Um ó, longo e cheio de respeito, se levanta do grupo de pastores que, prostrando-se com o rosto por terra, parecem estar tanto mais esmagados por aquela aparição fulgente. Quanto mais velhos são, os jovens estão de joelhos, mas estão olhando para o anjo que se aproxima cada vez mais e, finalmente, para a suspenso no ar de tantos suas grandes asas, candura de pérola na alvura do luar que os circunda acima do muro do recinto. Não temais. Não vos trago desventura. Eu vos anuncio uma grande alegria para o povo de Israel e para todo o povo da terra. A voz do anjo é como uma harmonia de harpa que acompanha o canto dos roxinóis. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Ao dizer isso, o anjo abre ainda mais as suas grandes asas e as move como se estivesse sentindo o sobrestalto de alegria e, nesse momento, uma chuva de centelhas de ouro e de pedras preciosas parece sair dele, um verdadeiro arco-íris, um arco de triunfo que se forma sobre as pastagens. O Salvador, que é Cristo, Cristo o Senhor. O anjo cintila com redobrada a luz. São suas duas asas agora paradas e estendidas, com as pontas viradas para o céu, como duas velas imóveis sobre a safira do mar. Parecem duas chamas que sobem em ardem. O anjo recolhe as suas duas fúgidas asas e se veste com elas como se fosse um sobreveste de diamante sobre uma veste de pérola. Inclina-se como quem está adorando, com os braços cruzados sobre o coração e o rosto, que aí desaparece, porque está inclinado sobre o peito e sobre a sombra das pontas das asas que o anjo agora dobrou. Não se vê mais uma alongada forma luminosa e móvel, pelo espaço do tempo de um glória. Mas ele se move de novo, reabre as asas, levanta o rosto no qual a luz se funde com um sorriso paradisíaco e diz Vós o reconhecereis por estes sinais. Em uma pobre estrebaria, do outro lado de Belém, encontrareis um menino envolto em faixas, numa manjedoura de animais, Porque, para o Messias, não foi encontrado um teto na cidade de Davi. Ao dizer isso, o anjo ficou sério, ou melhor, ficou triste. Mas dos céus vieram muitos, muitíssimos outros anjos semelhantes àquele primeiro, como por uma escada de anjos que descem exultantes e superando a luz da lua com um esplendor do paraíso. Eles se reúnem ao redor do anjo anunciador, com um grande agitar de asas e um intenso exalar de perfumes com um arpejar de notas, nas quais todas as vozes mais belas da criação encontram uma recordação. Mas levado à perfeição, quanto à pureza e beleza do som, se a pintura é o esforço da matéria para se transformar em luz, aqui a melodia é o esforço da música para fazer brilhar aos homens a beleza de Deus. Ouvir esta melodia é reconhecer o paraíso, onde tudo é a harmonia do amor que se desprende de Deus, alegrando os bem-aventurados que, por sua vez, se dirigem a Deus, dizendo, nós te amamos. O glória dos anjos se espalha sempre mais ao longe, pelo campo silencioso, e com ele vai o clarão da luz. Os passarinhos unem seu canto como saudação a essa luz que chegou antes da hora, e as ovelhas dão seus balidos por este antecipado sol. Mas eu gosto de pensar que são os animais que saúdam o seu Criador, como também o boi e o jumento na gruta, saúdam o próprio Criador que veio até eles, para amá-los como homem, além de amá-los como Deus. O canto vai diminuindo e a luz também, enquanto os anjos vão subindo de volta para os céus. Os pastores também voltam a si. Ouviste? Vamos lá ver. E as ovelhas? Oh, não acontecerá nada com elas. Nós vamos para obedecer a palavra de Deus. Mas onde iremos? Ele não disse que nasceu hoje e que não achou alojamento em Belém? É o pastor que deu a escudela de leite o que está falando agora. Vinde comigo, eu sei. Encontrei a mulher e ela me causou pena. Ensinei o lugar para ela, pois imaginava que não iria encontrar alojamento. Entreguei ao homem uma escudela de leite para ela. É tão jovem e bela, deve ser boa como o anjo que nos falou. Vinde, vinde, vamos apanhar leite, queijos, cordeiros e peles curtidas. Eles devem ser muito pobres. E que frio não está passando. Aquele cujo nome não ouso pronunciar. E pensar que eu falei à mãe como uma pobre esposa. Vão, então, até o alpendre, saindo de lá pouco depois, um deles com pequenas botijas de leite, outro com cestinhas de esparto trançadas, contendo queijinhos redondos, outros com cestos nos quais se encontram um cordeiro balindo e peles de ovelhas curtidas. Eu levo uma ovelha. Há um mês que ela deu cria. O leite dela está bom. Ela lhes poderá ser útil, se a mulher não tiver leite. Pois me parecia uma menina tão branca. É um rosto de jasmin, a luz da lua, diz o pastor da escudela. É ele que vai guiando os outros. Saem todos à luz da lua e das tochas. Depois de terem fechado o alpendre e o recindo, vão pelas trilhas campestres, por entre sebes de espinheiros que estão sem folhas, por ser inverno. Dão a volta por detrás de Belém. Chegam à estrebaria, indo pelo lado oposto que foi Maria, de modo a não passarem diante das estrebarias mais bonitas, sendo esta a primeira que encontram, aproximam-se da abertura. — Entra! — Eu não tenho coragem. Entra tu! — Não! — Olha lá dentro, pelo menos. — Tu, Levi, que viste o anjo primeiramente, sinal de que és melhor do que nós. — Olha! Na verdade, antes disseram que ele era doido, mas agora convém que ele tenha coragem que eles não têm. O menino vacila, mas depois se decide. Aproxima-se da abertura, afasta um pouquinho o manto, olha e fica extasiado. — Que é que estás vendo? — Perguntam-lhe, ansiosos em voz baixa. Vejo uma mulher jovem e bela e um homem curvado sobre uma manjedoura e ouço. Ouço chorar o menino pequeno e a mulher lhe fala com uma voz. — Oh, que voz! — O que ela está dizendo? — Ela está dizendo assim, — Jesus pequenino, Jesus amor da tua mamãe, não chores meu filhinho. Ela diz ainda, — Oh, se eu pudesse dizer-te, toma o leite meu pequenino, mas ainda não o tenho. — Ela diz, — Tem tanto frio, meu amor, e o feno te está espinhando. Que dor para tua mãe ouvir-te chorando assim e não poder dar-te conforto. Ela está dizendo, — Dorme, minha alma. Parte-me o coração ao ouvir-te chorar, ao ver-te derramar lágrimas. E o beija e o aquece certamente nos pezinhos com suas mãos, pois ela está inclinada, com as mãos para dentro da manjedoura. — Chama, faça com que te ouçam. — Eu não, chama tu, que até aqui nos conduziste e que a conheceis. O pastor abre a boca e se limita a dar um gemido. José se vira e vai à porta. — Quem sois vós? — Somos pastores. Viemos trazer alimento e lã. Viemos adorar o Salvador. — Entrai. Eles entram e a estrebalia se torna mais clara por causa da luz das tochas. Os velhos empurram os novos à sua frente. Maria se vira e sorri. — Vinde, ela diz. — Vinde. E os convida com um gesto e um sorriso, segurando aquele que viu o anjo e puxando-o para perto de si, junto à manjedoura. O menino olha feliz. Os outros convidados, também por José, vão à frente com os seus presentes e os colocam todos com breves e comovidas palavras aos pés de Maria. Depois se detém em olhar o menino Jesus, que está chorando baixinho e sorrindo, emocionados e felizes. Um deles, mais corajoso, diz. — Toma, mãe. É macia e limpa. Eu a tinha preparado para o meu filho que está para nascer. Mas te dou. Envolve o teu filho com esta lã delicada e quente. E lhe oferece a pele de uma ovelha, uma pele muito bonita, com muita lã, uma lã muito clara e comprida. Maria só ergue Jesus e o enrola nela. E o mostra aos pastores que, de joelhos sobre o feno de chão, o contemplam enlevados. Tornam-se agora mais corajosos. E um deles propõe. Seria necessário dar-lhe um pouco de leite, ou melhor, água e mel. Mas nós não temos mel, que é muito bom para os bebês. Tenho sete filhos e sei disso. Aqui está o leite. Toma, ó mulher. Mas está frio. Precisa ser quente. Onde está o Elias? Ele tem a ovelha. Elias deve ser aquele da escudela do leite e não está. Ficou parado lá fora olhando por uma fenda e não podendo ser visto por causa da escuridão da noite. Quem vos guiou até aqui? Um anjo que nos disse para virmos e junto com Elias nos guiou até aqui. Mas onde estará ele agora? A ovelha de Elias é que com seu balido denuncia-o. Venha para a frente que te estamos esperando. Ele entra com sua ovelha envergonhado, porque todos estão de olho nele. Então és tu, diz José, ao reconhecê-lo. E Maria lhe sorri dizendo, és bom. Tiram-a o leite da ovelha e com a ponta de um pano mergulhado no leite quente espumoso, Maria molha os lábios do menino Jesus. Que suga aquela doçura cremosa. Todos sorrim, ainda mais quando com a ponta do paninho ainda entre os lábios Jesus adormece com o bom calor da lã. Mas aqui não podeis ficar. Aqui faz frio e é muito úmido. E depois aqui tem um cheiro forte de animais. Isso não faz bem e não fica bem para o Salvador. Eu sei, diz Maria, com um grande suspiro, mas não há lugar para nós em Belém. Coragem, mulher. Nós vamos procurar uma casa para ti. Vou falar com minha patroa, diz Elias. Ela é boa e vos acolherá. Ainda que precisasse ceder-vos o meu quarto. Logo que o raiar do dia, vou falar com ela. Ela está na casa cheia de gente, mas vos arranjará um lugar. Pelo menos para o meu menino, eu e José estamos dormindo no chão, mas para o menininho. Não fique suspirando, mulher. Nisso penso eu. Vamos dizer a muitos o que nos disseram. Não vos faltará nada. Por enquanto, tomai o que a nossa pobreza vos pode dar. Nós somos pastores. Nós também somos pobres. E não vos podemos pagar, diz José. Oh, nem nós queremos. Ainda que o pudéssemos, nós não queríamos. O Senhor já nos pagou. Ele prometeu a paz a todos. Os anjos diziam assim, paz aos homens de boa vontade. Mas a nós, ele já a deu. Porque o anjo disse que esse menino é o Salvador, que é o Cristo Senhor. Nós somos pobres e ignorantes, mas sabemos que os profetas dizem que o Salvador será o príncipe da paz. E a nós, ele disse que viéssemos adorá-lo. Com isso, nos deu a sua paz. Glória a Deus nos céus altíssimos. E glória ao seu Cristo. E bendito seja a tua mulher que o geraste. És santa, porque mereceu carregá-lo no seio. Dá-nos tuas ordens, como nossa rainha, que seremos felizes em podermos servir-te. Que é que podemos fazer por ti? Amar o meu filho. E ter sempre no coração os pensamentos que tendes agora. Mas e para ti, não desejas nada? Não tens parentes aos quais desejas comunicar que ele nasceu? Sim, eu os teria. Mas não moram perto daqui. Moram em Hebron. Eu vou até lá, diz Elias. Quem são eles? Zacarias, o sacerdote, e Isabel, minha prima. Zacarias? Oh, eu o conheço bem. Durante o verão, eu vou por aqueles montes, pois as pastagens por lá são muito boas e bonitas. E sou amigo do pastor. Quando eu souber que estás alojada, irei à casa de Zacarias. Obrigada, Elias. Não precisa agradecer. Grande honra é para mim, um pobre pastor, ir falar com o sacerdote e dizer-lhe que nasceu o Salvador. Não, tu dirás assim, Maria de Nazaré, tua prima, manda dizer que Jesus nasceu e que vá de Isabelém. Sim, eu direi, Deus te recompense por isso. Eu me recordarei de ti e de todos vós. Falarás de nós ao teu menino? Sim, falarei. Eu sou Elias. Eu sou Levi. Eu sou Samuel. Eu sou Jonas. Eu sou Isaac. Eu sou Tobias. Eu sou Jônatas. Eu sou Daniel. Eu sou Simeão. Eu me chamo João. Eu, José e meu irmão Benjamin somos gêmeos. Eu me lembrarei de vossos nomes. Precisamos ir, mas voltaremos e te traremos outros que virão te adorar, para adorar. Como voltar a ouvir deixando este menino? Glória a Deus que já nos mostrou. Deixa-nos beijar a roupinha dele, diz Levi com o sorriso de um anjo. Maria ergue Jesus devagar e sentada sobre o feno oferece os pezinhos envolvidos no olhinho para que o beijem. Os pastores se inclinam até o chão e beijam aqueles pés minúsculos, cobertos por um tecido. Quem tem barba ajeita a primeiro. Quase todos choram e quando chega o momento de partir saem relutantes deixando ali o coração. A visão cessa aqui, com Maria sentada sobre o feno, com um menino no colo e José que apoiado com um cotovelo sobre a manjedoura olha e adora. Jesus diz a Valtorta Hoje sou eu quem falo. Estás muito cansada, mas tem ainda um pouco de paciência. Estamos na vigília de Corpus Christi. Eu poderia falar-te da Eucaristia e dos santos que se fizeram apóstolos, do seu culto, assim como já te falei dos santos que foram apóstolos do Sagrado Coração. Mas eu quero falar-te de uma coisa, uma outra coisa e de uma categoria de adoradores do meu corpo, precursores do culto a ele emprestado. Os pastores são os primeiros adoradores do meu corpo, de verbo feito homem. Uma vez eu te disse isso, que é dito também pela minha igreja. Os santos inocentes são os protomártires de Cristo. Agora eu te digo que os pastores são os primeiros adoradores do corpo de Deus. Neles se encontram todos os requisitos exigidos para vos tornardes adoradores do meu corpo, ó almas eucarísticas. Fé firme. Eles creem pronta e cegamente no anjo. Generosidade. Eles dão toda a sua riqueza ao Senhor. Humildade. Eles se aproximam dos que humanamente são mais pobres do que eles, com uma modéstia tal em seus atos, que não rebaixam os pobres, mas se confessam seus servos. Desejo. Tudo o que não podem dar por si mesmos, esforçam-se para encontrá-lo com apostolado e fatiga. Prontidão na obediência. Maria deseja que Zacarias seja avisado e Elias vai sem demora, sem pedir nenhum prazo. Amor. Enfim, eles não sabem como afastar-se. E tu dizes, deixam ali o coração e dizes bem. Não seria necessário fazer também com o meu sacramento? Uma outra coisa, e essa é toda para ti, Maria. Observa bem a quem o anjo primeiro se revela. E quem merece ouvir as refusões de Maria? O menino Levi. A quem tem alma de criança. Deus se mostra seus mistérios, permitindo-lhe ouvir as palavras divinas e as palavras de Maria. O menino de doze anos. Levi. Que tem alma de criança. Tem também a santa coragem. Para dizer, deixa-me beijar o vestidinho de Jesus. Isto ele diz a Maria, porque é sempre Maria que vos dá Jesus. Ela é a portadora da Eucaristia. Ela é a Pixite viva. Quem vai a Maria, me encontra. Quem pede a ela, recebe. O sorriso de minha mãe, quando uma criatura lhe diz, dai-me o teu Jesus para que eu o ame, faz que os céus mudem de cor. Em um mais vivo esplendor de alegria, pois tal é a altura do grau da sua felicidade. Diz-lhe, pois, deixa-me beijar a veste de Jesus. Deixa-me beijar as suas chagas. Procura ter coragem para dizer ainda mais que isso. Diz assim, deixa-me repousar a cabeça sobre o coração do teu Jesus, para que isso me faça feliz. Vem e repousa, como Jesus no berço, entre Jesus e Maria. Fide.